Fala galera, eu já assisti O Telefone Preto, novo filme dirigido por nosso querido Scott Derrisson, que reedita a sua parceria com o Ethan Hawke, assim como lá na Entidade. E cara, essa crítica aqui galera, vai ser completamente aberta, ou seja, vai ter spoilers, spoilers, spoilers. Para quem não quer ter spoilers, já saiu a crítica completa sem spoilers também, que já está liberada aqui no canal da Take. Então assim ó, não quer ver spoilers cara, entra lá na crítica completa sem spoilers também, para a gente já poder conversar alguns elementos do filme ali, guardando segredos todos do que acontece também. Então galera, assim ó, a partir de agora, spoiler, 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 spoiler. Só que antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, não custa nada assim ó, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim ó, se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E vamos lá começar a falar abertamente assim com spoilers desse filme, porque tem alguns elementos cara, que eu gostei demais, e tem alguns elementos da trama que eu tive sérios problemas assim. Só que esses sérios problemas, não é algo que influencia de como está sendo desenvolvida e como está realmente sendo executada ali a trama. Mas são algumas coisas que eu gostaria de ver além, que tem pouco desenvolvimento, e algumas coisas cara, alguns arcos ali com alguns personagens que não precisava ter, não precisava ter mesmo assim. Eu acho que um ponto muito importante para a gente começar a contar é que essa história ser passada no final dos anos 70 é muito massa, porque deixa realmente essa história com um limite de como essa informação vai se propagando e como também os recursos, eles são diferentes do que a gente tem hoje. Então assim, para pô, para te procurar, para te executar as coisas de busca das crianças desaparecidas, isso é muito importante assim, ter isso marcado ali no final dos anos 70, né? O sequestrador, cara, interpretado pelo Ethan Hawke, ele é um personagem que a gente não tem muita história, não tem muito conhecimento dele prévio. A gente já tem ele ali executando todos os elementos, né? Isso, cara, que é um ponto principal para mim assim, que eu não gostaria de ver mais, tá? A gente não tem as motivações dele do porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. A gente sabe que, e aqui tem uma abertura muito clara, tá? O personagem dele lembra muito o personagem do James McAvoy lá no Fragmentado, porque cada máscara que ele usa, ele usa literalmente para usar como uma personalidade. Então ele apresenta ali no filme umas quatro ou cinco personalidades diferentes, sempre com as máscaras diferentes. E obviamente que assim como no Fragmentado, essas diferenças de personalidade, tem uma que é muito mais calma, tem uma que é muito mais questionadora, tem uma que é muito mais violenta, né? Então cada uma serve para algum momento do que está acontecendo. E ele tem um grande motivo do porquê usar máscara, ele tem uma grande vergonha do seu rosto, né? Ele não quer ser mostrado ali com o seu rosto. Até no momento assim, onde ele pega, a gente não vê como que ele vai sequestrando as crianças, a não ser em momentos de flashback que vai tendo divisões, na verdade, que a Gwen tem de sonhos, que ela... A Gwen, eu já vou falar sobre a Gwen, tá? Mas a Gwen tem outros aspectos também ali que era interessante a gente poder ver mais. E o Ethan Hawke, a gente não vê ele realmente com o seu rosto aparecendo, como o personagem dele que é o sequestrador, quando ele está pegando as outras crianças. Quando ele vai e sequestra o Finney, ele está com uma espécie de uma maquiagem branca, assim, né? Muito parecida, assim, com aquelas coisas de palhaço, né? E até a maneira como ele tem para sequestrar o Finney, ele brinca, assim, um pouco de ah, eu sou um mágico, não sei o quê, quer ver uma mágica, não sei o quê. E daí ele vai lá, né? Ele coloca um pano com um produto ali que, obviamente, já desmaia o Finney. Só que ele tem uma grande vergonha de mostrar o seu rosto. E isso eu gostaria de ver muito mais apresentado no filme, pô, essa história do personagem, do porquê que realmente acontecem as motivações para ele estar fazendo o que ele faz. Por quê? Tem o irmão, tá, do sequestrador, que é o Max. E o Max, cara, tu vai ligando, assim, a partir do momento que ele aparece no filme, ele aparece lá no meio do segundo ato. Tu vai ligando do porquê que o Max também é daquele jeito. e ele tá tentando investigar esses sequestros, né, das crianças. Pô, quem já viu, cara, o Zodíaco, quem já viu o Seven, como é usado, né, as mídias naquele momento, né, existentes, assim, tanto a TV quanto o jornal, pra essa troca de informações, né? Como a polícia em cidades pequenas também utiliza a televisão pra mandar aquelas mensagens de buscas dos desaparecidos, né? Então, aí o personagem do Max, ele, quando é apresentado, que a polícia bate na porta dele lá, ele tá também tentando investigar o crime e ele acabou de chegar na cidade. E ele tem um irmão que ele fala rapidamente, assim, e essa informação passa, entendeu? Mas é uma ligação direta pra, logo depois, a gente ter conhecimento que o Max é irmão do sequestrador. Só que o Max, cara, na real, da real, da real, ele não tem nenhum desenvolvimento na história. Ele é apenas utilizado ali como um elemento de roteiro pra chegar, né, no ponto da gente ver o sequestrador matando alguém. Por que que acontece? O que que é o tal, assim, do telefone preto, né? O telefone preto é ter uma representatividade nesse filme muito forte da questão dos... como se comunicar com outros elementos através de espíritos e tudo mais, entendeu? O telefone preto também é algo que a gente não vê apresentado em relação ao personagem do sequestrador. Ele existe lá naquele porão onde o sequestrador leva as crianças pra ficarem lá. Ele fez todo um isolamento acústico, então não adianta gritar, não adianta nada. Onde as crianças ficam presas, né? E tem esse telefone lá parado, lá. E o sequestrador, logo que joga o fine pra lá, é o primeiro momento que a gente conhece realmente esse porão, a gente não vê antes, né, onde estão colocados as outras crianças, a gente não tem esse conhecimento da história. E ele fala pro fine, assim, ó, não adianta pegar esse telefone aí porque ele não funciona. E os cabos realmente estão soltos, assim, através do telefone, aqueles telefones de parede bem, bem antigos, assim. Só que do nada o fine começa a ouvir o telefone tocar e ele vai até o telefone e chega um momento onde ele começa a ouvir vozes. E as vozes que ele vai ouvindo são dos outros desaparecidos, né, que vão ajudando ele a conseguir, não só ele escapar dali, mas ele conseguir derrotar e, literalmente, né, matar o personagem do sequestrador pra ele conseguir ter novamente a sua vida de volta ali e ele não morrer assim como morreram os outros. E também eles vão apresentando as regras pro fine de como é que funciona. Então o telefone preto tem essa representatividade, né, é dessa comunicação. Só que por que eu tinha falado da Gwen antes lá? A Gwen, ela tem um dom que vem muito da mãe dela de conseguir enxergar coisas, conseguir enxergar e ter presságios, é literalmente isso. A mãe dela, né, a mãe deles, na verdade, da Gwen do fine, não existe na história, ela já morreu, ela não tem menção a não ser isso conversado ali entre o pai das duas crianças pra eles ali. E ela tá desenvolvendo isso, a Gwen consegue ter sonhos, ter visões e, através dessas visões, começar a ter relances das histórias do que aconteceu e do que pode acontecer também. Então são presságios. Ou seja, ela e o fine trazem isso da mãe, né, cada um de seu tipo, assim, da sua maneira, como realmente esse dom. Então, e a Gwen, cara, eu já falei muita coisa, assim, sobre a trama na crítica sem spoilers, tá, galera? Então, assim, aqui eu vou pegar realmente esses pontos-chave pra gente debater os spoilers realmente, tá? Sobre a trama em si e tudo mais, tá lá na crítica sem spoilers, tá, galera? E a Gwen, ela é um personagem muito importante pra resolução de toda a trama. Através de, cada vez mais, ela abraçar esse dom e conseguir realmente enxergar aonde é a tal casa que o sequestrador está com o irmão dela, com o fine e preso. Obviamente que nessa casa é onde tá o Max também. O Max, ele não tem a menor noção do porão, porque esse é um local proibido, é um local completamente chaveado, né, que ele não tem a oportunidade de chegar, se aproximar. Ele não desconfia absolutamente nada do irmão, até obviamente mais próximo do final do filme, onde simplesmente do nada ele consegue olhar pro, né, ele tem um grande quadro, assim, com recortes de jornal, mapa, entendeu, tudo mais, assim. E ele olha pra lá e daí do nada ele, não, esse perímetro aqui onde tá, onde até ele fala pra polícia, não, ó, a casa tem que ser por aqui, tem que ter uma garagem, não sei o que, e a polícia não dá muita bola pra ele, porque ele tava, né, literalmente drogado, tem marcas, assim, inclusive de pó, assim, em cima da mesa, e a polícia não dá muita bola pra ele. Só que daí do nada ele tem esse, não, é aqui, e é meu irmão, daí ele vai até o porão e descobre o fine, e logo depois o sequestrador, né, vai lá e mata o próprio irmão. Só que através da visão da Gwen, é onde ela avisa a polícia cada vez mais, né, os dois detetivos, eles vão acreditando nela, e, cara, tem cenas, assim, ó, espetaculares com a Gwen, com a Gwen, desde o primeiro momento que ela aparece no filme, é o último momento que ela aparece no filme, é um trabalho espetacular da atriz ali que faz a Gwen. Através disso, eles chegam na casa, só que o que acontece nessa casa, né, quando a polícia entra lá, a casa tá completamente sem nenhum móvel, sem nada, a polícia tá desistindo, já a Gwen tá fora da casa, assim, completamente já desolada, e daí a polícia vai até o porão, né, um policial vê lá que tem uma portinha lá, levando um porão, que tem um cadeadinho também, o polícia vai lá, quebra o escadeado, desce, e embaixo do porão não é onde tá o fine, qual é a grande sacada ali, como é que o sequestrador trabalha, né. Nessa casa tem covas, nessas covas tem uma que tá aberta, e as outras covas ali estão fechadas, que é onde estão as outras crianças que foram mortas pelo sequestrador. E, na verdade, o fine está na casa da frente, né, e tem um personagem lá, um desses, é, dessas crianças que foram sequestradas ali, que foi pra essa casa, onde acontece ali toda a parte das covas, né, só que o filme, ele não explica isso, ele não explica qual é a ligação do sequestrador com esse adolescente ali, não explica do porquê que ele escolheu aquele adolescente, ele não explica isso. Então, isso tudo, são partes da trama que eu gostaria de ver mais desenvolvido, porque não tá desenvolvido ali, né, ele simplesmente apresenta, tá, tá lá, e vai, e segue, entendeu. Aí que tá, tem coisas ali que eles conseguem trabalhar e desenvolver muito bem no primeiro ato do filme, até uma parte do segundo ato, só que do segundo ato pro terceiro, e o terceiro, ele é muito corrido, e essas informações, elas passam, simplesmente. São, vão acontecendo funções de roteiro ali, passam, e a gente fica sem essas ligações, tá, mas por quê, tá, mas por quê, tá, mas por quê? Qual é a motivação dele pra isso, entendeu, tá, ele ter duas casas, ok, né, dentro dessa cabeça desse psicopata ali, ok, faz sentido, né, ser casas literalmente de frente, porque ele não tem o translado, ele consegue esconder ainda mais o que tá acontecendo. Mas um dos adolescentes morava naquela casa ali, porque a gente vê o flashback através do dom da Gwen. Por que que ele tem aquela casa? Por que que ele pegou aquele adolescente também? Por que que ele matou aquele adolescente? Sabe que lá foi o primeiro? Os porquês disso, o filme, ele não se preocupa em realmente explicar. Então, aqui são pontos da trama, cara, que não são tanto buracos, mas eles não são desenvolvidos. Aí que tá. Pô, eles vão influenciar na resolução do filme, né, do pô, é bom ou ruim? Podem. Aí que tá, podem, tá. Eu, pra mim, o filme já tinha me ganho, mas são pontos que tu sai do filme e começa a questionar esses elementos ali do porquê que isso não aconteceu. E, na casa da frente, o Fini, ele, através da ajuda que teve de todos os outros adolescentes que foram levados pelo sequestrador e foram mortos, através do telefone preto, receber, né, todas essas dicas ali, ele vai passo a passo, através de ajuda de cada um, o que cada um tinha conseguido fazer até o momento que tinha sido morto pelo sequestrador. E, nesses momentos de tentar escapar, de não sei o que, além de explicar, né, e ajudar o Fini com as regras de como é que funciona, todo aquele momento ali que eles estão presos, de o que o sequestrador quer fazer, qual é, realmente, a forma que o sequestrador tem pra chegar e matar alguém ali. Eles, cada um, sabe um elemento ali, ah, de como cavar o chão, porque ele já tinha cavado o chão. Ah, de como pegar um fio lá, como pegar o fio. Ah, o que que tem na parede colada com a outra parte da casa, que é o refrigerador. Tá, então como tu vai abrir a parede pra chegar no refrigerador. Tudo isso são pontos muito importantes pra o quê? Pra chegar nesse grande momento final, o sequestrador. Ele vê o Fini como uma pessoa diferente, porque o Fini quebra as regras, ele não faz o básico. Por exemplo, o sequestrador tem um momento lá que ele leva comida pro Fini, só que ele deixa a porta entreaberta, que é pro Fini subir, né, e ele tá, isso, cara, os Cadre Harrison mostram muito bem e o Ethan Hawke mata a pau. O Ethan Hawke tá completamente sentado, sem camisa, sem camiseta, sem nada, assim, com uma máscara, que é a máscara do ser mais violento, né, da personalidade dele mais violenta, com um cinto na mão. Que ele tá esperando o quê? Quando o adolescente sobe, ele vai punir o adolescente que vai ficar dando, né, batendo nele no cinto. Isso aconteceu com todos os outros, até eles simplesmente apagarem. Até eles esmaiarem, de tanto apanhar. E isso faz parte dessa fórmula, desse processo todo do sequestrador. O que acontece? Como o Fini não tá fazendo essas coisas, porque ele tá, literalmente, né, sendo avisado de tudo através do telefone preto, através desse contato com os outros adolescentes que já passaram por isso, o sequestrador vê ele como um ser completamente diferente. O Fini, no momento do filme, consegue escapar, né, porque, inclusive, na janela que protege ali pra rua, é um cadeado de uma bicicleta que era de um desses adolescentes mortos, que sabe a combinação, fala a combinação pro Fini. Aí o Fini consegue escapar, mas o sequestrador vai lá, pega ele, leva ele de volta. E isso é até o limite, assim, pro sequestrador, porque ele, depois disso, ele vai matar o Fini. Quando ele vai matar o Fini, o que ele faz? Tem um cachorro, né, que é o cara, aqueles hot vals gigantescos, que ele prende na porta, o cachorro, e o sequestrador vai com o machado pra matar ali o Fini. E o Fini, como já tinha descoberto todos esses outros elementos, pô, buraco no chão, o fio, não sei o que, aberto, né, a parede ali pra ter acesso ao refletirador, ele consegue contra-atacar o Fini. Ele aprende, inclusive, a lutar, porque um dos adolescentes mortos é um, cara, um latino, que tinha uma proximidade muito grande com o Fini. Ele é o segundo que é sequestrado, né, lá no começo do filme, no primeiro ato do filme, e ensina o Fini a lutar. E o Fini até escuta uma coisa que é muito importante do porquê que ele tem tanta força, assim, no final do filme de conseguir lutar contra o sequestrador e matar o sequestrador. Porque ele sempre foi um lutador, né, ele sofreu bullying de outros adolescentes no colégio, quem protegia ele até o momento de ser sequestrado era esse personagem latino ali. E só a única coisa que ele não tinha tido força pra, mas a força ele tem. E daí esse personagem, né, o adolescente latino ajuda o Fini ali, inclusive, a como lutar, como conseguir se defender e conseguir se contra-atacar. E ele ensina o Fini a colocar a terra dentro do telefone, pra deixar ainda mais forte, né, pra ser como se fosse um peso realmente dando esse golpe, né, no sequestrador. Quando o sequestrador vai com uma chave tentar matar o Fini, o Fini consegue desviar e já acerta numa primeira ali o sequestrador. E nisso a sequência de luta vai, até o momento que o Fini pula, o buraco que ele abriu no chão, ele tinha deixado no tapete, o sequestrador cai ali, e nisso o Fini vai lá, continua acertando o sequestrador, pega aquele cabo que ele tinha tirado, né, da parede, que também foi o ensinamento de um dos adolescentes ali, passa no pescoço do sequestrador e com a força, ele é um... O Fini é apresentado logo no prólogo do filme, né, inclusive com outro personagem, que é o primeiro que a gente vê sendo sequestrado, que é um adversário que o Fini tem ali, quando eles estão jogando beisebol. E o Fini é arremessador, então ele tem o braço muito forte. Então isso até é utilizado ali por esse adolescente assim, cara, tu tem um míssil no braço, então tu pode utilizar essa potência, essa força que tem no braço, né, pra conseguir te defender. E o Fini com essa força, ele consegue simplesmente estrangular ali o sequestrador, ele consegue matar o sequestrador. Só que ele não tem como passar pela porta, porque o cachorro tá preso na porta. O que ele faz? Ele abre novamente o buraco lá na parede, onde tá o refrigerador lá, que tem um monte de carne, pega um pedaço gigantesco de uma carne, toca pro cachorro, o cachorro come, e ele sai ali da casa, consegue escapar. Na casa da frente, era o que tava acontecendo tudo lá, da polícia descobriu as covas, mas nenhum sinal do Fini e nem do sequestrador, nem de ninguém. Quando o Fini sai da casa, as casas são literalmente uma de frente pra outra. Ele tá saindo da casa, por isso tá toda aqui, inclusive a Gwen. A Gwen tá sentadinha no chão, ela vê o Fini saindo, os dois se veem, eles correm, se abraçam, ou depois a polícia sai, já vê ele, tá o Fini, e eles entram correndo, né, dentro da casa lá, pra ver tudo que tava acontecendo. Então é isso que acontece aqui no Telefone Preto, né, ele, cara, é muito fortemente baseado em cima tanto do dom que o Fini e a Gwen têm trazido pela mãe, não tem essa explicação de quem era mãe, o que aconteceu com ela, a gente não tem isso no filme também, a gente não tem as informações desse passado, do motivação e do sequestrador também, são coisas que eu quero muito ver. No futuro, talvez, cara, aí que tá. A gente tem aquelas histórias de origem, no Telefone Preto 2 ali, que inclusive o Telefone Preto é um elemento que não é realmente explicado no filme do porquê. A ligação é muito desse dom que o Fini tem, né, pra conseguir pegar o telefone e ter esse contato com esses outros, cara, lembra muito o seu sentido, mas muito o seu sentido. A referência ali, por mais que o Telefone Preto seja a obra, né, ele é baseado num conto ali escrito pelo filho do Stephen King, mas os elementos, tá, de como acontece no filme essa comunicação, lembra muito o seu sentido, porque ele começa, os adolescentes começam a aparecer pro Fini também, obviamente eles já todos machucados ali no momento que provavelmente, né, logo pós-morte ali, então lembra muito aqueles contatos que tinham do Cole lá no seu sentido lá. Certo, galera? Então esses foram os principais spoilers que a gente teve em O Telefone Preto, eu acho muito que vai ter uma sequência, porque esse filme tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. Vale muito a pena ver pra quem gosta no suspense, pra quem gosta no terror. E se já assistiu o filme, coloca nos comentários o que acharam, vamos começar a conversar sobre. Certo, galera? E, galera, falo muito mais sobre alguns aspectos da trama também, não especificamente sobre os spoilers aqui, sobre esses pontos mais cruciais, mas sobre a trama toda em si, lá na crítica com, lá na crítica sem spoilers. Certo, galera? Curta o vídeo, galera, não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal. E já assina pra não perder absolutamente nada. T-04, Vivo Sonho, aqui.